Como? Como é que faz isso? Salve galera, Thiago e Dias aqui no canal, mais um vídeo do Aprendizagem Viva. Se você tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você já é inscrito no canal, gratidão pela sua audiência, gratidão pela sua presença. Esse vídeo é um anúncio de uma nova playlist que tá surgindo no canal, que chama-se... Como? Como? Hã? A gente tá sempre se perguntando como. Como que eu vou conseguir dinheiro? Como que eu vou ser feliz? Como que eu vou conseguir morar na Europa? Como que eu vou arrumar o amor da minha vida? Enfim, como é uma pergunta essencial, uma pergunta existencial. E a gente tá sempre querendo saber como. Como? O que? Eu não sei. Na verdade eu tenho muitos comos e eu tô todo dia buscando encontrar soluções pra esses comos. Mas eu gostaria que você se manifestasse então. Thiago, como que não sei o que, não sei o que? Se eu não souber, eu vou pesquisar, eu vou falar com as pessoas, eu vou tecer a nossa rede de comunidades de aprendizagem aqui do Aprendizagem Viva e além dele. E a gente vai chegar com um vídeo respondendo o seu... Como? Mais do que quantidade é qualidade. Pra você eu agradeço todos os seus comentários, já sempre falo, dá o joinha e tudo mais. Pra mim o que é mais importante é eu a cada produção, a cada vídeo, perceber e sentir que eu aprendi algo assim. Realizando o trabalho, nas interações, o momento em si foi bom, boas conexões. E pra mim isso realmente é que desperta os níveis de dopamina, que eu me fico assim super inspirado em estar realizando esses vídeos pra você. Plataformas como essa do Youtube tem possibilitado que criadores de conteúdo, artistas, ou seja lá, o que você faz, queira se expressar e se abrir pra essa rede, pra essa comunidade. Quero agradecer demais o apoio que você vem dando neste canal, com a sua audiência, com a sua presença, que cada anúncio que você assiste tá nos ajudando, inclusive, fazer com que o canal cresça e mantenha o nível de qualidade que a gente almeja. Tipo, chegou ainda, né? Bom, a gente faz o que pode. Nova playlist, como? Aguardo então o seu feedback. Como? O que você quer aprender? Como? Como o quê? Quero finalizar com uma máxima do professor José Pacheco, que quando lhe perguntam, Como vamos fazer isso? Ele responde, Meu amigo, minha amiga, eu não sei. Vem comigo, eu vou contigo e a gente descobre como. Valeu. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.